E a família MK? Tranquilidade, sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão. Bom família, ficamos alguns dias sumidos por causa do diário de Pandora, porque graças a Deus nada de tão extraordinário aconteceu. Hoje é que nós resolvemos fazer um teste e deixar a Pandora passar a tarde com o Thor e com o Rantinho, por dois motivos. Primeiro porque ela estava muito ansiosa para sair, o Thor não parava de chorar e porque a nossa digníssima rainha destruiu toda a roupinha que ela estava usando. Então a Pandorinha já está aqui embaixo, está aqui com a bolinha na boca, a gente não está brincando com a bolinha naturalmente. E se vocês olharem, ela está ótima, toda a cicatrização do olho dela está perfeita, onde ela tomou a pele dural está sequinha. Vamos parar de palhaçada vocês dois? E os pontos da barriguinha estão excelentes, tá bom? Hoje é terça-feira, não, hoje é segunda-feira, tá? Na sexta-feira agora a gente vai até a clínica veterinária para o Dr. Abílio retirar os pontos e nos dar o resultado da biópsia, daquele tecido que foi retirado da pálpebra superior direita da nossa rainha. Mas família, está aqui, ela está ótima, ela vai dormir dentro de casa. Calma, companhia, eu não vou jogar bola. Ela está ótima, como vocês podem ver, ela dormirá dentro de casa hoje, tá bom? E assim que a gente tiver novidades para vocês, a gente vai passar. Fica aí com algumas imagens aí. Não é, Pampã? Oi, Pampã! Minha preta! Aqui, galera, onde ela tomou? Ah, meu Deus, quando eu quero mostrar, você senta. Aí não dá. Manda um oi ali para o pessoal, Pampã. Manda ali com o pessoal. Fala assim, oi, turma. Eu estou bem. Para quem não acompanhou, olha para lá, filha. Mas, meu Deus, que carência é essa? Você já vai entrar para mimir. Tá bom? É isso então, família. Eu ia mostrar para vocês onde foi a cirurgia do olhinho dela, mas ela não consegue ficar quietinha. Mais uma vez, família, muito obrigado pelo carinho e pela torcida de vocês. E vídeo novo está chegando aí. Beijão, fiquem com Deus. Até uma próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri